Olá, aqui é o Gustavo Cerbasi, em mais um Cerbasi Responde, hoje trazendo a dúvida do Vinícius Souza, que pergunta o seguinte Tem um filho de 2 anos, Vitor Hugo, com qual idade e como devo orientar a educação financeira para ele poupar para os seus objetivos? Bom Vinícius, pergunta simples que tem uma resposta que pode ser a mais complexa possível, que pode exigir um bom tempo de raciocínio aqui Vamos tentar seu objetivo Primeiro, com qual idade começar a orientação do seu filho, o Vitor Hugo? Vários estudos mostram que o momento em que se inicia a educação financeira de uma criança já é no ventre da mãe Uma mãe que tem disciplina, que tem a hora certa para acordar, para dormir, para se alimentar Ela vai ter um corpo mais equilibrado, vai motivar essa criança que está sendo criada no seu ventre A ter um sentimento positivo em relação à rotina, em relação à disciplina Isso já é um elemento importante da educação financeira ou a educação da organização como um todo da vida Agora, pensando especificamente na educação financeira, lidar com o dinheiro, lidar com a construção de sonhos A melhor educação possível é através do exemplo Quando se fala do exemplo, eu estou falando desde a mais tenra idade, quando essa criança percebe que há uma diferença entre adultos e crianças Percebe que há papéis de adultos Você já estará educando essa criança de alguma maneira Então, quando a criança imita muito seu pai, imita muito sua mãe Quando ela tem aquela tensão de querer acompanhar no supermercado, de querer ver o que está acontecendo no balcão de uma loja Quer ajudar a apertar o botãozinho da máquina de cartão de crédito Esse é o melhor momento para você dar um sentimento de tranquilidade na condução das escolhas do processo ligado a dinheiro Normalmente, os pais dessa época dizem que a criança não pode mexer, não pode ver, não pode pôr a mão Porque dinheiro é coisa de adulto, dinheiro não pode ser manuseado Essa é a pior educação possível, porque você está blindando essa criança de algo que ela já considera normal na vida do adulto Ela quer ser adulta E quando você fala que é proibido, ela começa a cultivar uma paixão Que pode se traduzir lá na frente em ansiedade, em um poder desproporcional pelo fato de ter dinheiro Que ela não vai querer prestar contas para ninguém Vai querer fazer o que bem entender com o seu dinheiro, ser indisciplinada Então a melhor maneira de educar uma criança para o dinheiro é, ainda quando ela é muito pequena Antes de fazer contas, já com 2, 3, 4 anos, já orientar essa criança a manusear, a lidar com o dinheiro Se tem um cofrinho, de vez em quando abrir o cofrinho, empilhar as moedas, separar por grupos de moedas iguais Deixar brincar de banco, por exemplo, de comprar e vender Isso faz com que o dinheiro seja algo mais natural na vida da criança Quando ela começa a fazer contas, lá por volta dos 6 anos Já é interessante discutir algo, se não for uma mesada Que seja ela sair com o dinheiro, fazer a comprinha dela Perguntar se ela recebeu troco, talvez no começo ela não entenda o valor do troco Mas você vai introduzindo o assunto com algo palpável E isso faz com que ela se sinta parte de uma sociedade que tem o dinheiro como um meio e não como um fim Com o passar do tempo, instrumentos podem ser usados como uma mesada Como o convite para fazer algum projeto específico A criança pede um presente Não é uma data festiva, não é aniversário, não é dia das crianças, não é Natal Poxa, você tem uma mesada, tira um pouquinho da sua mesada e acumula Quando você tiver um certo valor, papai e mamãe dobram esse valor para ajudar a comprar um presente Para ela ser estimulada a construir o seu futuro Existem várias técnicas, o como fazer, existe uma infinidade Eu tenho um livro escrito, que Pais Inteligentes Enriquece Seus Filhos Recomendo a leitura para você que está com o Vitor Hugo com dois anos Idade sensacional para começar a introduzir algumas práticas Tenho certeza que você vai construir para o Vitor Hugo um futuro muito interessante E a todos que têm filhos, fica o convite para conhecer o livro Pais Inteligentes Enriquece Seus Filhos Para acompanhar aqui nos nossos vídeos, no CERBASE Responde Orientações que possam servir de exemplo Não só para a criança, mas para todos com quem você convive Amigos, conhecidos, familiares Enriquecer é uma questão de escolha É uma questão de ter hábitos mais equilibrados Espero ter respondido a sua dúvida Muito obrigado, até a próxima